Entre o Kalsen e o Naka liderarem o chess.com, eu prefiro o Kalsen. Mesmo que o Kalsen não seja o maior exemplo de humildade, Nakamura é meio ardido, né? Mas enfim, e também daria uma balançada no ecossistema, né? Porque assim, um xadrez online é como se fosse um ecossistema, né? A gente tem os predadores, entendeu? Por exemplo, o Kalsen, ele não tem predador no mundo do xadrez atualmente. Ou talvez o predador dele ainda não nasceu. Então ele é o topo da cadeia alimentar, entendeu? Aí, no xadrez online, aí a gente abaixa um pouco. Tem uns caras igual Nakamura, mas que sempre ficam balançados quando o Kalsen tá no evento online, entendeu? Então é, tem essas coisas, né? E, bem, o cara quer jogar esse b5. Essa posição aqui é interessante, que eu posso fazer um a4 aqui. Não é o lance perfeito, obviamente, né? Vou rocar. Bem, jogou f5 aqui. Aqui uma resposta plausível é tomar, tomar e f4, né? Acho que é o que eu vou fazer. F4. O cara nem pensou, né? Já tava no pré-move o 2879 aqui. Que seria... É um mestre feed 2879, hein? Que coisa, hein? Tomar aqui, bora. Bora tomar aqui, tirar esse rei. O cara tá todo cravado. Já sou aqui, vamos defender. F4 enfraquece mais, o que ajuda. Botar as pecinhas em jogo. Ameaçou alguma coisa, talvez. Acho que eu vou pro mate, galera. Se vocês me autorizarem, eu vou pro mate. Só vou pro mate se vocês me autorizarem. Entendeu? Não sei se tem mate. Esse que é o detalhe, né? Mas eu tô indo. Vou até cantar aquela música. Me dá licença que agora eu vou passar. É, mas eu acho que... Meu plano funestro. Se ele jogar bispo g4, eu tenho interessante dama a 1 aqui. Não sei se é bom isso. É um lance, né? Dama a 1. Dama a 1 é meio viagem, né? Ah, vou jogar. Ideia ruim. Porém interessante. É ruim isso aqui que eu tô fazendo, mas... Que assusta, né? Cavalo por F4 aqui não é bom? Cavalo toma, peão toma, bispo... Não, quer ver, ó. Para e pensa aqui. Cavalo por F4. Se ele não tomar, tem um cheque. Então tá. Cavalo por F4, peão toma. Torre por E8. Não, acho que não tem, não. Ou tem? Sei lá. Vamos jogar um simples. E púdrido. É que eu continuo tendo cavalo F4, né? Tipo... Agora não tem ainda, né? Peraí. Tá. Interessante aqui o que tá rolando aqui. Tá rolando uns breguer night muito louco aqui. Jogar G3. Hoje é 4. Defender aqui, vai. Essa posição tá muito estranha. O cara jogou de um jeito meio esquisito, viu galera? Mas tá dando certo. Eu também não joguei muito bacana aqui, não. Então, partida meio suspeita aqui. Dos dois. Dos dois. Ameacei cavalo D3 aqui. Quer dizer, não. Ameacei. Eu achei que eu tinha... O cara não quer tomar em B3, né? Talvez ele está certo. Vou tomar. Vou tomar. Começou aqui. Eu tenho qual defesa aqui, hein? Mestre feed folgadinho esse, hein? Folgado esse MF, hein? Tá bom. Ele vai sacrificar aqui pra imortalizar? Não tem, né? Tem? Vai sacrificar agora? Eu tenho um D1 C8 ali, intermediário. Eu defendi H3, entendeu? Agora é que são elas. Eu tenho ataque aqui. Eu tenho um D1 C3 se ele jogar. Maravilha. Peça a mais. Abandonar não, abandonar não. Vamos continuar isso aqui. Tá maravilhoso isso aqui. Vem, seu capivara. Toma isso aí, seu horroroso. Vem sacrificar pra cima de mim aqui. Aqui é capivara de pedreiro, rapaz. Como é que o luva de pedreiro agradece lá? Seu capivara! Vai sacrificar peça lá na casa do Ramalho. Tá acima de mim não, seu horroroso. É, respeita, Dallas. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL